E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo galera, vou estar fazendo só um breve vídeo sobre a abelha aqui chandaira Lembrando que já iniciou aqui por 10K6 Na minha região Tem algumas floradas galera, mas Não é abundância As abelhas tem um pouco de reserva de alimento É galera, nesse vídeo eu vou estar só Pergunto pra vocês Qual é esse tipo de conto que vocês querem Aqui no canal É porque eu pretendo trazer Divisões, alimentação Posteriormente Mas principalmente focada Em divisões galera, divisões Vários estilos, divisões simples Que é a tradicional É divisão de unicolônia Então galera, deixa aí nos comentários Qual é o tipo de conteúdo Alguma curiosidade sobre as abelhas Então galera, é isso aí Deixa aí nos comentários, tamo junto Deixe o like, inscreva no canal Valeu